É o seguinte, o segundo beatkiller, o segundo matador de beatmaker é aquele que você comete praticamente todas as vezes que você vai fazer um beat, principalmente se você for nível intermediário. E se você também for básico e você nunca abriu um programa de produção antes, se você nunca produziu um programa a partir do seu computador, com certeza eu sei exatamente qual é o seu erro, tá ligado? E qual que é a onda, rapaziada? Uma das maiores coisas que eu vejo é o seguinte, muitos de vocês usam muitos samples fucking ruins, tá ligado? Na hora de fazer um beat, você pega os piores samples possíveis, tá ligado? Como é que você quer fazer um beat profissional se você pega um sample ruim, tá ligado, mano? É impossível, velho, impossível, de verdade, rapaziada. Então, velho, esse é o segundo beatkiller e, velho, é como se você estivesse literalmente tentando construir uma mansão com tijolos ruins, tá ligado? Como é que você quer construir uma mansão, que é o seu beat, com uma matéria-prima péssima, tá ligado?